Oi gente, tudo bem? E vamos para mais um vídeo de Glambox, dessa vez a edição de novembro, que é a Glambox Delirios de Consumo. Olha só como é a caixinha desse mês, bem diferente das outras edições, né? Olha a arte aqui atrás, eu achei ela bem bonita, esse modelo de caixinha aqui. E eu recebi não só a Glambox de novembro, tá? Mas também recebi a minha Glambag, que é essa necessaire aqui, que é o outro tipo de assinatura da Glambox. Ela também faz parte desse mesmo tema, Delirios de Consumo, é uma Glambag vermelhinha e estampada. E eu também, ó, fiz várias troquinhas esse mês lá no site da Glambox, eu troquei por seis produtinhos, que eu também vou falar sobre cada um deles aqui no vídeo. E para quem ainda não é assinante da Glambox ou quer renovar a sua assinatura, sempre lembre que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da Glam. Esse cupom, ele dá desconto em todas as assinaturas da Glambox, tá? Então ele vale tanto para a caixinha da Glambox, quanto para a Glambag e também para o Glampass, tá? Esse mês, que é o mês de Black Friday, né? A Glambox costuma fazer promoções. Essa semana o cupom, ao invés de dar 10% de desconto, ele tá dando 14% de desconto em todas as assinaturas. Então a assinatura anual da caixinha da Glambox tá saindo aí por mais ou menos R$64,00. E a assinatura da Glambag, tá? Ela tá saindo por apenas R$34,00. Então você pode usar esse cupom para qualquer assinatura. E o cupom, ele também é válido, tá? Lá para a loja da Glambox. Então toda vez que você fizer uma comprinha lá na loja, tá? Qualquer comprinha, é só adicionar esse cupom aqui na finalização da sua compra para você ganhar mais 5% de desconto em todos os produtos, tá? Então lá na loja da Glambox, os produtos, eles já têm desconto, tá? Para quem é assinante. Mas se você usar esse cupom aqui em qualquer compra que você fizer lá no site, você recebe mais 5% de desconto. Ah, e eu já ia quase me esquecendo que essa semana tá na assinatura anual. Tanto para quem fizer assinatura anual da caixinha da Glambox, quanto para a Glambag, a Glambox, ela tá dando dois itens de brinde, tá? Que são dois batões da Eudora. Então se você fizer assinatura da caixinha, tá? No plano anual ou da Glambag, você ganha mais dois produtinhos na sua primeira caixinha. Mas bora para os produtinhos, eu vou mostrar aqui rapidinho. Olha só como veio essa minha caixinha. Olha só. E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque tem bastante produtinho para mostrar esse mês. Eu vou começar por esse gel de massagem corporal da marca Barbos Beery, que veio nessa minha edição desse mês, né? E ele é um gel que tem extrato de vinho, centelha asiática e também extrato de ginkgo biloba, né? Ou seja, ele tem bastante antioxidante na composição, né? E a marca diz aqui que ele é um gel de massagem hidratante corporal, que deixa a pele firme, tonificada, hidratada e também iluminada. Basta você aplicar na pele, massagear com movimentos circulares até o corpo, né? A pele do corpo absorver. Eu vi, inclusive, que esse produtinho tem um cheirinho muito gostoso para fazer massagem corporal. E lá no site da marca, tá? Ele está à venda por R$98,00. E eu recebi também um produtinho da Natura, que é um produtinho até bem diferente da linha Natura Ecos, que é uma água de banho de breu branco. Aqui, ó, na embalagem eles dizem que a água de banho é um mergulho na cultura brasileira, né? Que faz no ritual do banho uma nova experiência para os nossos sentidos. É um aromático leve, né? Ou seja, ele tem uma fragrância para ser leve mesmo. E é uma combinação única que contrasta a resina especiada do breu branco com a cremosidade do Sandalow e do Kumaru. Ou seja, ele tem uma fragrância aí bem amadeirada, né? Para quem gosta. É um produto que leva olhos essenciais da biodiversidade brasileira. É feito de pet 100% reciclado. E também conta com 100% álcool orgânico na composição. Deixa eu tirar ele da caixinha. Olha só como ele é. A água de banho aqui é uma embalagem, ó, de 200ml, tá? E é para ser usado, gente, no final do banho ou como uma colônia no dia a dia, né? Eles explicam aqui, ó. Você passa pelo corpo com a pele ainda úmida, como se fosse a última água do seu banho, ou com a pele seca a qualquer momento do dia, como você usa uma colônia, tá? O cheiro dele, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Apesar dele ter essa fragrância, assim, levinha, né? Aquela colônia que não fica muito forte para você usar depois do banho. Mesmo assim, ele tem um cheiro muito, muito, muito gostoso. E lá no site da Natura, eu vi que ele está à venda por R$62,80. Outro produto que eu recebi foi esse tônico facial aqui, ou My Detox, da marca Lily Smith. É uma embalagem, ó, de 60ml, tá? É um tônico facial voltado para todos os tipos de pele. Na embalagem, eles dizem que é um tônico que equilibra o pH da pele, né? Remove as impurezas mais profundas e promove uma desintoxicação de resíduos de oleosidade, maquiagens, filtro solar e até mesmo a poluição do dia a dia, né? Ele tonifica, limpa e também amacia a pele. A única coisa que eu não encontrei foi o preço desse produtinho aqui, tá? Eu rodei a internet toda, mas eu não consegui encontrar o valor dele. Mas vi que produtinhos parecidos ali da marca, tá? Estão sendo vendidos aí em torno de R$40,00. Então vamos considerar mais ou menos esse valor. Veio também um produto para o cabelo, ó, que é o Solmar, da Change Hair Professional. Eles dizem aqui, ó, que é um fluido hidratante e nutritivo para o cuidado dos cabelos expostos ao sol, mar e piscina, né? Ou seja, tudo a ver com o verão. Ele forma uma película protetora, né? Que ajuda a preservar a saúde do cabelo. Tem óleo de coco, semente de linho, aminoácidos e vitamina E na composição. E tem ação reparadora, protetora, antioxidante, humectante e também hidratante, né? Ele ajuda a desembaraçar o cabelo, protege contra o frizz, né? Deixa o cabelo macio, sedoso e também com brilho. Além disso, ele também, ó, tem proteção térmica e filtro solar, tá? Então, é muito importante aí para o verãozinho que está vindo e está chegando, né? Principalmente para quem gosta de tomar banho de piscina, que vai para a praia. Esse produtinho aqui é ótimo para proteger os fios, né? E lá no site, ó, eu encontrei ele à venda no site da marca por R$104,90. E outro produto que eu recebi nessa caixinha de novembro da Glambox foi esse óleo capilar aqui da marca Nature Drop. É uma embalagem, ó, de 30ml, tá? É um óleo, na verdade, uma mistura de óleos, né? Eles dizem aqui na composição que tem óleo de girassol, óleo de rícino, óleo de argã, óleo de babassu e também óleo de soja. E basta você aplicar algumas gotinhas aí no cabelo, né? Para ajudar a deixar o cabelo mais brilhoso, mais macio, né? Ele também ajuda a facilitar o desembaraço, né? Então, gostei porque eu gosto muito de usar óleo capilar. Eu tenho vários por aqui, né? Então, é um produtinho que com certeza vai ser bem útil para mim. Mas, em relação ao preço dele, tá, gente? Eu não encontrei, eu não encontrei os preços dos produtos dessa marca, tá? Então, não vou conseguir considerar o valor dele. Mas, gostei bastante de ter vindo na minha caixinha. Então, ó, a caixinha da Glambox, que é aquela assinatura que vocês já conhecem, né? Que eu falo aqui todo mês. Esse mês, que é a edição de novembro, a Delírios de Consumo, eu recebi cinco produtinhos, tá? Veio essa água de banho, veio um produto de cabelo, um gel de massagem, um tônico facial e também um óleo capilar. E, juntos, tá, esses produtinhos aqui, sem contar com o óleo capilar, deu um total de 305 reais, tá? Eu acredito que ele iria passar mais um pouquinho aí, de repente, 330, 340, dependendo do valor desse produtinho aqui. Mas, bateu mais de 300 reais na caixinha desse mês. E agora, vamos para a Glam Bag. A Glam Bag, como eu falei aqui no último vídeo, né? Ele é uma assinatura diferente da Glam Box, você recebe os produtinhos dentro dessa necessaire, tá? E ela vem, geralmente, com 3 a 5 produtos, tá? A caixinha da Glam Box, ela vem de 5 a 7 produtos. Esse mês, eu recebi 5. E aqui, na minha Glam Bag, esse mês, eu recebi 4 produtinhos, tá? Eles estão aqui e eu já vou mostrar agorinha para vocês. Ah, uma coisa importante é que, na hora de escolher a assinatura, né? A Glam Box, ela pede para você optar ou pela caixinha da Glam Box ou pela Glam Bag, né? Porque pode acontecer, caso você faça as duas assinaturas, tá? De vir algum produtinho repetido, porque, às vezes, a marca é uma parceria que está esse mês, tanto na caixinha da Glam Box, quanto na Glam Bag, tá? E aconteceu comigo esse mês, tá? Veio um produtinho repetido, que veio na minha caixinha da Glam Box. Como eu assinei também a Glam Bag, né? Então, ela acabou vindo na minha Glam Bag também. Mas, se o produtinho é bom, a gente não liga, né? O que eu recebi de repetido na minha Glam Bag foi o tônico facial que eu já mostrei para vocês, né? Daquela marca Lily Smith, que é um tônico facial All My Detox. É um tônico voltado para todos os tipos de pele, né? Mas ajuda a desintoxicar a pele, ajuda a limpar. Esse produto aqui, como eu falei para vocês aí, está custando mais ou menos, eu acredito, que uns R$40,00, porque eu não encontrei o valor certinho dele. Mas, recebi outros três produtos diferentes, tá? Na minha Glam Bag. Um dos produtos, olha só, foi essa loção hidratante corporal aqui de água de coco da L'Occitane O'Brasil. É uma loção, né? Com uma versão travel size de 50ml, ou seja, é aquele produtinho para você carregar no necessaire, né? Para uma viagem. E o cheirinho dele, gente, é super gostoso. Ele tem esse cheirinho que lembra mesmo a água de coco. E eu achei interessante, porque eles disseram aqui, na embalagem do produto, que ele contém também extrato de coco na composição, tá? Então, uma loção corporal aí com extrato de coco e de fragrância de água de coco da L'Occitane O'Brasil. E esse produto aqui, ó, lá no site da marca, ele tá sendo vendido, ó, por R$21,90. E esse mês eu também recebi na minha Glam Bag um produtinho de cabelo, gente, que eu amo, que por acaso eu já tenho um aqui em casa e eu gosto muito de usar, que é o Miracle Oils da Jac e Janine. É uma embalagem de 20ml. Esse óleo aqui, ele é perfeito, gente. Na verdade, ele é uma mistura de óleos, tá? Com silicone, que deixa o cabelo super macio, super brilhoso. Eu uso principalmente pra finalizar os fios, né? Principalmente nas pontinhas. Ele deixa o cabelo muito bonito. Porque ele cria aquela película, né? Que protege os fios e também nutre, né? Através dos óleos. Então, ele tem uma mistura de vários óleos, tá? Bem interessantes. Eu até anotei aqui pra não esquecer. Ele tem óleo de avelã, óleo de caroço de pêssego, óleo de baobá, óleo de palma, óleo de chia, óleo de semente de moringa, óleo de noz de cucuí, óleo de semente de macadamia e também óleo de canola, né? Então, ele tem uma composição aí bem rica em óleos, né? E esse produtinho aqui tá lá no site da marca, tá? Da Jac e Janine. Ele tá sendo vendido por R$ 51,90. E eu exibi também um produtinho de maquiagem, né? Veio uma make na minha glam bag desse mês. Que é uma máscara para cílios de alongamento natural da Dylos, tá? Eu ainda não abri aqui. Eu vou experimentar esse produtinho em breve, tá? Mas essa máscara de cílios aqui, né? Ela promete um alongamento natural, né? Vamos ver o resultado depois. E o preço dela, tá? Eu vi que ela tá sendo vendida lá no site da marca por R$ 39,90. Então, ó, resumão da glam bag desse mês, que é a edição Delírios de Consumo, a edição de novembro. Eu recebi quatro produtinhos esse mês, né? Veio uma máscara para cílios. Veio um óleo capilar. Veio uma loção corporal da L'Occitane, né? E também um tônico facial da marca Lili Smith. Esses quatro produtinhos aqui da minha glam bag, tá? Deram um total aí, ó, de cerca de R$ 153,00. Eles dizem que os produtinhos, eles somam sempre acima de R$ 100,00, tá? Então, a minha glam bag desse mês deu mais ou menos aí R$ 150,00. E não acabou por aí, não. Porque como eu disse lá no início do vídeo, eu também fiz várias troquinhas lá no site da Glambox, né? Usando os glam points. Eu não troquei muitos produtos esse ano, né? Então, eu tô juntando um pouco dos meus glam points. Tem aparecido vários produtinhos bem interessantes lá pra trocar. Então, nesse último mês, eu resolvi trocar por seis produtos, que eu acho que é o limite que você pode trocar durante o mês, né? Então, o que que eu troquei, né? Eu troquei por esse produtinho aqui, que é uma Bruma Capilar Antioxidante, né? Da 2-1-1-2. Já falei pra vocês várias vezes aqui, né? Sobre essa marca, o quanto eu gosto dela. É uma marca natural e vegana, né? E é uma Bruma Antioxidante pro cabelo, né? Que conta com 10% de TO de vitamina C. E o que que ele tem de diferente, né? A marca diz aqui, ele atua com protetor térmico, antifreeze e vitamina para os cabelos. Tem vitamina C encapsulada, que contribui para o fortalecimento dos fios, previne a queda e também proporciona brilho ao cabelo devido ao fechamento das cutículas, né? Ele também tem óleo essencial orgânico de mandarina, tá? Que ajuda a acalmar e também aliviar o estresse. Inclusive, esse óleo essencial, ele tem um cheiro muito gostoso. Todos os produtos da 2-1-1-2 têm um cheirinho maravilhoso, tá? E esse produtinho aqui, ó, eu troquei ele por 372 glam points. E eu troquei também, ó, uma água dermatológica da Zipara Cosméticos. É uma embalagem em spray, né? De 120 ml. A água dermatológica, ela é muito parecida com a água termal, né? Ela tem os benefícios da água termal. E essa aqui, ela conta com óleo com elementos, pantenol, aloe vera e também arnica, né? Eles dizem que é um produto natural, que tem uma rica combinação de ativos e extratos vegetais, com atividade dermoprotetora, calmante, purificante e hidratante, além de reestabelecer o equilíbrio da pele, né? E você pode usar a qualquer momento do dia, tá? É indicado pra todos os tipos de pele. Você pode usar depois da limpeza, antes da maquiagem, qualquer momento que você quiser dar aquele booster, né? De hidratação e de nutrição pra sua pele. E esse produtinho aqui eu troquei, ó, por 220 glam points. Outro produto que eu troquei e já tô doida pra experimentar, gente, porque é perfeito pro meu tipo de pele, é esse creme anti-oleosidade aqui da Jeitô, tá? Eu já vi até algumas meninas recebendo ele, eu nunca recebi na minha caixinha, por isso eu tava bem curiosa, assim, pra experimentar. Porque ele é um creme, ó, ele diz que é um produto, né, que tem ativos de alta tecnologia, como o Polyplant, peles oleosas, que ajuda a regular a secreção sebácea. Ele também tem Tea Tree, tá? Que é o óleo de melaleuca, que ajuda a combater a oleosidade, né? Você aplica ele com o rosto sequinho, né, com o auxílio dos dedos, pra uma pele livre de oleosidade. Você pode usar ele por duas vezes ao dia, tá? Então eu já tô curiosa pra experimentar aí, vocês sabem que eu tenho pele oleosa, né? Eu sempre comento por aqui. E esse produtinho eu troquei lá, ó, por 410 glam points. Outro produto que eu troquei lá no site foi esse Nanomedic Anti-Aging aqui da Cosmobelly, tá? A Cosmobelly é uma marca aí que ela faz dermocosméticos também pra uso profissional, tá? Eu já tive a oportunidade de experimentar outros produtos da marca, eu achei muito bons. Eles têm um desempenho muito bom na pele. E esse aqui é um gel creme pra rejuvenescimento, né? Então ele conta com Nanocoque 10, Nanoretinil e também, ó, Micelay Hialurone, que ele promove efeito tensão imediato e preenchimento de rugas, aumenta a firmeza e também a elasticidade da pele, né? Ele atua sobre envelhecimento cutâneo, tá? Então é um produtinho anti-envelhecimento e eu troquei, ó, ele lá no site por 260 glam points. Outra troca que eu fiz foi essa Hair Mask Booster Nutrição Capilar da Simple Bee, tá? Mais uma vez é um produtinho capilar aí à base de óleos, né? Que eu já falei que eu gosto muito de usar no meu cabelo. E ele diz que é um super concentrado de ativos, né? Um blend de óleos amazônicos. Então, a marca diz aqui, ó, ele é um super concentrado que quando adicionado em máscara de tratamento ou no condicionador, proporciona uma excelente performance ao produto, né? Ele levando em até 5 vezes o resultado do tratamento. Ou seja, ele é um booster, né? Que você pode usar na máscara de hidratação, pode usar também no condicionador quando você estiver lavando os seus fios. E ele potencializa o resultado em até 5 vezes, né? E ele conta, ó, com alguns óleos amazônicos, como o Pracaxi e o Açaí, né? Que são bem antioxidantes. E tem alta concentração de ácidos graxos, linoleicos e também fitoesteroides, tá? Então, é um booster, né? Um óleo capilar, um blend de ativos amazônicos aí pra você potencializar o resultado do tratamento nos fios, tá? E esse produto aqui eu troquei lá no site, ó, por 250 glam points. E outro produto que eu troquei sem saber que ia vir na minha caixinha desse mês foi esse gel pra massagem corporal aqui da Barbos Beauty, né? Acabou vindo um produtinho na minha edição de novembro, né? Mas eu tinha trocado ele lá no site porque me chamou a atenção da composição do produto, né? Como eu falei pra vocês, ele tem extrato de vinho, centelha asiática e também ginkgo biloba, né? Então eu fiquei curiosa pra experimentar, mas acabei recebendo na minha caixinha também, né? Agora eu tenho dois. E esse produto aqui, ó, eu troquei ele por 196 glam points. Então, ó, essas minhas troquinhas esse mês no site, elas deram um total, ó, de 1.708 glam points, que como eu falei pra vocês, eu tava com alguns pontos acumulados lá, né? Que já fazia um tempo que eu não fazia alguma troca. Então eu aproveitei pra trocar por esses produtinhos aqui e o vídeo acabou até ficando um pouquinho mais longo, né? Porque foram muitos produtinhos pra mostrar esse mês. E como eu falei pra vocês, tá? Se você ainda não é assinante da Glambox ou se você quer renovar a sua assinatura, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN, tá? Ele tá dando até 14% de desconto em qualquer assinatura da Glambox, tá? Tanto a Glambox quanto a Glambag e também o Glampass. E é um cupom... E esse cupom, ele também é válido lá pra loja da Glambox, tá? Que é a glambox.com.br barra loja. É só você usar esse cupom aqui na finalização da compra. Em qualquer compra, tá? Pra ganhar mais 5% de desconto nos produtos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiram, não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo. Se inscreve também aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yane Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo.